Mais uma noite chegou Estou admirando a lua E olhando as estrelas Lembrei de mais um dia aqui sem você Estou cercada por estranhos Sorrisos gelados que não aquecem meu coração E não afugentam a solidão Mas se eles soubessem O quanto teu sorriso aquece E é igual ao sol Queimando a pele E quando a noite vem E traz com ela Lembranças De como nos queremos bem E como nos tornamos um Você e eu Eu trocaria mil palavras Por um beijo seu Um beijo seu Dias tão longos Noites tão frias De volta no tempo Em que eu Deitava ao seu lado Troca de olhares O teu cheiro E a tua voz Tenho tanto a te dizer Mas Longe de você Palavras Palavras Perdem a graça E quando a noite Vem E traz com ela Lembranças De como nos queremos bem E como nos tornamos um Você e eu Ah, eu trocaria Mil palavras Palavras Por um beijo seu Um beijo seu Um beijo seu Ouça, querido Mandei o vento dizer O quanto eu amo você Mulhouse Tchau, 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 tchau O que é isso?